Música Os motivos que levam alguém a experimentar uma droga ou até a ficar dependente dela são analisados no programa de hoje em que o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos fala sobre a importância da família nesse sentido e também as campanhas de prevenção que existem. Música Todos nós que usamos algum tipo de droga, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar um cálice de vinho no jantar. Lá atrás a gente começa com pouco consumo. Então você pega, por exemplo, o caso da cerveja com adolescente. Eles começam a beber sexta e sábado, em festa. Primeiro, uma latinha, duas. E daqui a pouco, uma cachoeira de cerveja que realmente os embriaga. E eu tenho ouvido relatos de cenas absolutamente lamentáveis em festas para adolescente. Tal é a quantidade de porquice que se vê nos banheiros, nos corredores, na calçada, na madrugada, no meio fio. Meninas se expondo por estar alcoolisada e por isso mesmo fazendo sexo sem os devidos cuidados. Então tudo isso se associa ao consumo de álcool e ao consumo de maconha. Que na adolescência tipicamente se passa no que os americanos chamam binge. O que é o binge? É a pessoa que bebe poucas vezes na semana, mas nas poucas vezes bebe muito. Esse é um típico beber adolescente. E essa pessoazinha, na adolescência, que acaba se transformando num copo forte. Que ele acaba sendo percebido como um dos que mais bebe na turma. Na evolução dessa história, projetada aí 10, 15 anos na frente, ele terá muita chance de ser um alcoolista. Então, todo dependente químico hoje foi um usuário modesto lá no começo. Só que alguns experimentaram, pararam, outros experimentaram e domesticaram o consumo. O caso dos bebedores muito moderados de bebidas alcoólicas. Só que outros, por aquelas razões que eu disse antes, dos fatores, não conseguem parar e nem controlar, por exemplo, a sua bebida. E aí entra um alcoolismo dentro. Todas elas podem causar dependência química. Sejam lícitas, sejam ilícitas. O desenvolvimento da dependência química vai depender da existência ou não daqueles fatores já anunciados. Então, a única maneira de se vacinar contra dependência química é não usar nada. A dependência química é uma doença que não dá em não usuários. Então, se eu não quero ter um problema com o alcoolismo, é muito simples, é só não beber. Se eu não quero que a maconha me leve aos seus danos e à escalada de drogas, é só não usar maconha. Então, é uma doença, dentro de alguma perspectiva, de fácil controle. Porque é só não usar e está livre da doença. Agora, você dizer que eu vou beber, mas eu vou mandar na minha bebida, muitas vezes não se materializa. E você vê, até na sabedoria popular, que existem aquelas três fases até de para-choque e de caminhão. Primeiro, o homem bebe a bebida. Depois, a bebida bebe a bebida. E, em terceiro lugar, a bebida bebe o homem. Essa é a evolução do alcoolismo. Nós sabemos, então, que adolescentes portadores de qualquer transtorno mental têm cinco vezes mais chance de se envolver com drogas do que os outros adolescentes. Se o adolescente tem uma tendência à depressão, se ele tem uma tendência à hiperatividade, com déficit de atenção, se ele tem quadros de ansiedade generalizada, tudo isso o expõe a um uso de drogas que, nas fases iniciais, pode parecer um uso medicamentoso. Por exemplo, o adolescente hiperativo, com déficit de atenção, ele é um adolescente agitado. Se ele puxa lá um baseado, ele se acalma e confunde isso com tratamento. Maconha me faz bem. Não. Na realidade, ele tem uma doença e está contraindo a segunda doença. Porque este remédio, maconha, não vai ajudar em nada e só vai atrapalhar. Então, ter outra doença psiquiátrica aumenta muito, cinco vezes, disse eu, a chance de se envolver com drogas de uma forma bastante grave. Campanha é uma coisa controvertida. Primeiro, campanha só funciona enquanto a campanha está no ar. Segundo, depende do contexto social. Por exemplo, se você faz uma campanha para parar de fumar, que fumar dá câncer, fumar dá isso, fumar dá aquilo, num ambiente social onde é proibida a propaganda de cigarro, como é no Brasil, os resultados são evidentes. Agora, se você vai fazer uma campanha de 30 segundos, falando dos prejuízos do álcool, num país onde a propaganda de álcool é permitida, vem a indústria do álcool com o seu poderio e faz 10 minutos, uma hora e meia, no caso do futebol, dizendo das maravilhas da bebida alcoólica. E a campanha sai pelo ralo. Então, campanha funciona dependendo das circunstâncias legais. Por exemplo, uma campanha para falar a realidade do álcool, funcionaria muito mais se tivéssemos proibição da propaganda de álcool. O papel da família é central. Quer dizer, pais verdadeiramente acolhedores, disponíveis para os seus filhos, vão lidar com eles numa situação isenta de culpa. E quando eu não estou culpado com o meu filho, eu consigo cobrar dele adequadamente. Quando eu acho que eu estou dando pouca atenção para o meu filho, eu saio de manhã de casa às 7 da manhã, volto para casa às 8 da noite, cansado, e aí eu acho que eu mereço ver o jogo de futebol na televisão, e quando eu vou me lembrar que eu tenho filho e ele já está dormindo, isso vai instalando em mim uma sensação de culpa. E aí eu começo a ser um provedor, tenho o risco de me transformar num provedor. Quer dizer, por culpa, já que eu não estou me dando, eu vou dar coisas para o meu filho. Aí começa. Dou o celular, dou o iPad, dou o tênis. E a criança vai ficando insaciável. insaciável, porque no fundo, no fundo, ele não precisa de iPad, ele precisa de pai. E não tendo pai, não adianta dar iPad, porque aí vai querer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, porque o buraco não está preenchido. Então, esses pais pouco disponíveis para os seus filhos, não conseguem cobrar. E não conseguindo cobrar, vem uma geração aí desembestada, que não experimenta limites, não sabe o que é certo e o que não é certo. Eu não vou fazer isso porque não é certo. Não, eu vou dar um jeito e vou fazer. Essa é a cultura que nós estamos instalando no Brasil. Porque vem de casa a falta de cobrança, a falta de limites. E essa falta de limites, quero insistir, é subproduto da falta de atenção. O principal sintoma que a família pode perceber é mudança de comportamento. Eu brinquei numa conferência recente, perguntei para a plateia, qual é o fator que mais frequentemente muda a conduta de um adolescente? Como era uma conferência sobre drogas, a plateia respondeu, uso de drogas. E eu disse, não, 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 é estar apaixonado. Então, estar apaixonado muda a conduta do adolescente. Eu cito isso para a gente tomar certos cuidados diagnósticos. Agora, não está apaixonado, não está com paixonite, não tem uma razão outra para estar diferente? Eu, pai, tenho que me perguntar, será que não é droga? Droga, no Brasil, talvez seja a doença mais frequente na adolescência. E nós temos que investigar se não é o caso do nosso filho estar envolvido com drogas. O primeiro passo é reconhecermos que nós estamos com problema. Que o menino está decaindo, as notas, por exemplo, estão decaindo. Não é porque entrou um vento torto na janela, não é porque, ah, eu não gosto de estudar. Não, aí temos uma doença. E se a gente começar a suspeitar precocemente, precocemente vamos tratar. Então, o primeiro passo, eu penso, que é não fingir que não está vendo. Que alguma coisa relevante está acontecendo na vida desse rapaz, dessa moça, que precisa de atenção especializada. Aí, pais e escola podem se unir no sentido de ajudar o jovem a superar esse problema de saúde relevante. Música Música Legenda Adriana Zanotto